Oração para recebermos ânimo virtual, temporariamente. Graça e paz, eu sou o Pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá minha irmã preciosa, meu amigo que me acompanha diariamente aqui nessas orações. Quero te convidar para mais um tempo na presença desse nosso Deus poderoso, desse nosso Jesus maravilhoso, do Espírito Santo excelente, querido de Deus. Nós temos acesso à divindade, à trindade celestial, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então vamos desfrutar de momentos com esse Deus. Você que me ouve, onde quer que esteja, nesse momento aqui da manhã ou nessa noite, ou quando você acessar esse áudio, essa oração, guarde o seu coração agora, reserve um lugar, se dedique a esses minutos na presença do Deus Eterno. Eu gostaria de te animar através dessa oração e orar para que você receba ânimo, ainda que por meios virtuais, temporariamente. E eu explico um pouco melhor isso. Eu me lembro, antes disso, de que no começo da igreja, narrado no livro de Atos, no capítulo 2, você conhece bem esse texto. No versículo 46, a Bíblia diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era o começo da igreja. Houve uma perseverança que foi fundamental entre os primeiros cristãos, que fizeram com que a igreja chegasse até nós nos dias de hoje. A perseverança deles, unânimes no templo e nas casas, trouxe a igreja até aqui. Só que nós vivemos um tempo sem paralelo na história do Evangelho, em nosso país, onde nós não podemos momentaneamente nos reunirmos nos templos. A reunião nas casas também está limitada por conta da pandemia. Há tantas restrições sanitárias. E passado mais de um ano do início dessa pandemia, quando pensávamos que estaríamos livres de todo esse mal, parece que a coisa está ainda pior. Parece não estar. Nós vivemos um momento em que a tecnologia vem como um socorro. E então nós podemos usufruí-la, como estamos fazendo aqui agora. Aproveitar da internet, das redes sociais, que tantas vezes foram usadas para o mal, mas agora a nosso favor. Eu lembrei aqui de uma história da década de 1980, quando uma agência missionária conhecida enviou um primeiro missionário dela para um país do continente africano. Naquela época, a correspondência era feita por carta, e as notícias muitas vezes chegavam através de revistas semanais ou via correio, quando chegavam. Hoje, esses mesmos missionários se comunicam em tempo real, de maneira instantânea. Quando a notícia é gerada, ela já é reproduzida aqui. E isso acontece e se replica em praticamente todos os países do mundo. Nós podemos conversar online com pessoas do outro lado do planeta, com amigos, irmãos, pessoas do trabalho. Eu quero te encorajar e te animar a aproveitar essas ferramentas, a ser criativo, a telefonar para orar, a manter contato através das redes sociais com as pessoas que precisam de você. Isso são formas de animar pessoas em tempos de quarentena. Faz bem para quem recebe, e muito mais ainda para quem se dispõe a fazê-lo. Pense no benefício que essas orações têm produzido na sua vida. Um bom exemplo é você compartilhá-las através dos seus grupos de WhatsApp, por e-mail, como você preferir, com o maior número de pessoas possível, que podem ser encorajadas a receberem um grande alívio no momento da sua aflição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Leia o capítulo inteiro do livro de Atos, capítulo 2. Reflita na voz do pastor Cornélio Augusto conosco agora. Atos, capítulo 2. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam, Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes, Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabéis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido conjuramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Senhor, nós queremos animar o Teu povo nesse momento, Deus. Nós oramos, Deus, por aqueles que estão em isolamento, por aqueles que estão nas suas casas, angustiados, sem poder ir aos cultos, frequentar a comunhão do corpo, que é imprescindível, que é insubstituível, Senhor, que é tão necessária, mas da qual estamos temporariamente, Senhor, bloqueados, impedidos, por conta dessa pandemia. Às vezes, ó Deus, por conta de uma recuperação, de uma cirurgia. Às vezes, por essa pessoa morar num lugar remoto, distante, numa área de inundação, ou de extrema seca. Seja qual for, Senhor, a razão pela qual os nossos irmãos não têm podido acessar a comunhão do corpo nesse momento, como a igreja de Atos fazia, Senhor, quando perseveravam unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa. Senhor, aquele povo fazia isso com alegria, singeleza de coração. A cada dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E essa igreja, Senhor, com força, se expandiu e chegou até o dia de hoje. Ela vai continuar. Nada para a tua igreja. A igreja é um plano teu. É uma obra tua. E, portanto, ela não pode ser frustrada, impedida. A tua palavra diz, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E nós somos a tua igreja. Então, Senhor, nos dá criatividade, graça, acesso a meios, a ferramentas, ó Deus, para compartilharmos ânimo, Senhor, através das ferramentas de tecnologia com aqueles que estão restritos, em privações, sem poder, Senhor, manter contato. Que sejamos essa igreja que se move, Senhor, pelas ondas do rádio, pelos sinais da internet, Deus, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Messenger, pelas redes sociais, seja qual for o caminho, a ferramenta, Senhor, que o meu irmão e minha irmã dispõem, que ele possa usá-la, Senhor, santificando-a para Ti. Por tanto tempo, Senhor, essas ferramentas foram utilizadas como instrumentos de separação, mas hoje elas são uma grande solução e nós podemos cumprir o Teu Ide, nós podemos inundar a terra com o conhecimento da Tua glória, como as águas cobrem o mar, nós podemos, ó Deus, cumprir essa palavra, ó Deus, através dessas ferramentas, então nos dá diligência, estratégia, criatividade, seja o mais simples, que pegue e liga no telefone, faz uma ligação simples, ó Deus, mas tão tecnológica quanto, ou aquele Deus que o utiliza de outros meios mais sofisticados, seja qual for, Senhor, essa situação, essa condição, nesse momento ímpar, como a gente nunca viveu antes, Deus, que nós possamos, ó Deus, não estarmos impedidos pelo fato de não poder nos reunirmos no templo, mas que nós possamos, Senhor, manifestar a Tua bênção através, ó Deus, dessas ferramentas que estão à nossa disposição, o Senhor deu ciência, deu inteligência, deu sabedoria ao homem, Ele criou essas ferramentas, e agora, Senhor, nós santificamos elas para o Teu uso, e nós abençoamos, Pai, pessoas que estão em isolamento, Senhor, nós abençoamos aquele Deus que não pode frequentar a igreja, nós estimulamos eles pela oração, Senhor, a continuar aqui, diariamente te buscando, orando conosco, de manhã, de noite, que Ele possa também multiplicar para muitos, ó Deus, esse favor do Senhor, Deus dá-nos condição de fazer mais e melhor, ó meu Deus, e aqueles que não têm, dá acesso, ajuda-nos a também sermos as mãos que vão prover esse acesso para aquele que está isolado, ajuda-nos, ó Deus, nos lembrarmos daqueles que estão abatidos, enfraquecidos, por conta, Senhor Jesus amado, da pandemia, por conta desse confinamento tão prolongado, meu Deus, nós te pedimos graça, Senhor, e um olhar, Deus, para que ninguém fique para trás nesses tempos de quarentena, ó Deus, como é bom poder servir, ministrar, abençoar, e como é bom receber também, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor levante um exército, um batalhão, homens, mulheres, ó Deus, que sejam multiplicadores, ó Deus, de ânimo, ainda que pelos meios virtuais, e ainda que temporariamente, Senhor, até que a gente possa nos reunirmos novamente, Senhor, com a igreja, no templo, e ainda assim, Senhor, continuar, porque sempre vai haver pessoas, ó Deus, distantes, isoladas, precisando, Senhor, do teu toque, faz os instrumentos, Deus, obrigado, Deus, por mais essa compreensão, e por esse tempo de oração, aviva isso em nós, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, como você tem sido em relação ao multiplicar ânimo, ainda que por ferramentas virtuais, nesse tempo aqui, passageiro, porque vai passar esse mau tempo, na vida de outros, medite nisso, vasculhe o seu coração, analise os seus caminhos, você tem tido acesso a tantas ferramentas, tem multiplicado o favor de Deus, e aquilo que você tem recebido, na vida de outros, seja um instrumento, um missionário tecnológico, seja uma ferramenta de Deus, para abençoar mais pessoas, aproveite, tudo que tiver ao teu alcance, seja criativo, ligue para alguém, mantenha contato como puder, essas são formas poderosas, preciosas, de animar as pessoas em tempo de quarentena, faz bem para você, como nós oramos aqui, e faz bem, muito mais para aquele que vai receber, ou vai fazer muito melhor para você, do que para aquele que vai receber, seja um canal, que não retém, Deus te abençoe. Queremos sugerir ainda mais passagens bíblicas, sobre esse tema, invista tempo, fortalecendo a sua compreensão, neste assunto, à luz, das sagradas escrituras, acompanhe agora, siga agora, com mais versículos, sobre esse nosso tema de hoje. 1 Coríntios capítulo 15 Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresteis em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim aveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiais justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra a dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém.